Bora falar do Cruzeiro! Eu quero saber como o Cruzeiro vai pro jogo amanhã, quero informações do Guarani com Guilherme Pio e quero principalmente, Emerson Pansieri, a repercussão aí com a turma do Cruzeiro dessa punição da CBF aos árbitros do VAR, a turma envolvida naquele erro absurdo do jogo contra o Ituano. Boa noite, Pansi! Boa noite, Léo! Aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola também. O Cruzeiro, depois daquele pronunciamento do Gabriel Lima, do Clube Celeste, o Cruzeiro não vai mais falar sobre esse assunto. Esse assunto está encerrado do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai se posicionar oficialmente, mas o que a gente sabe também nos bastidores é que o Cruzeiro estava ansioso aguardando esse áudio, né? Algo que o Elton Campos trouxe antes do intervalo. O Cruzeiro estava, assim, querendo saber o que foi falado ali pelo árbitro, pelo VAR também que foi punido, enfim. Mas posição oficial do clube não vai ter, o Cruzeiro fez a reclamação mesmo, teve o Ronaldo se manifestando nas redes sociais, o próprio Gabriel Lima aqui, que trouxemos na nossa jornada esportiva ainda do jogo contra o Ituano. Mas, além disso, não vai ter posicionamento do Cruzeiro. Mas já vale a gente passar também, viu, Léo, já que o assunto é arbitragem, o árbitro de amanhã, quem apita o jogo é o Vin Diesel, né? O Jean-Pierre Gonçalves Lima, o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima, o assistente 1 Jorge Eduardo Bernardi, o assistente 2 Thiago Augusto Caps, eles que são do Rio Grande do Sul. E o VAR, quem que é o VAR de amanhã? O Rodrigo Nunes de Sá, ele que é FIFA do Rio de Janeiro tem essa missão. Então, boa sorte para eles, que não tenha erros nessa partida que vale tanto para o Cruzeiro quanto para o Guarani. Para o Cruzeiro vale números expressivos dentro da competição, que é a Série B.